Foram sete meses até Marcos conseguir deixar a lista de desempregados e voltar a ter um lugar no mercado de trabalho. Eu vinha todos os dias à agência do trabalhador, mandava e-mails com currículos, olhava todo dia nas redes sociais, nos sites que tem vagas de emprego, até eu fui chamado. Além do Marcos, mais de 1 milhão, 250 mil pessoas conseguiram uma vaga de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Descontado o número de pessoas demitidas no mesmo período, o saldo foi positivo. Foram 35.612 novas oportunidades de emprego. O setor de serviços foi o que teve o melhor desempenho. Foram mais de 50 mil novas vagas só em fevereiro. O destaque dentro do setor de serviços ficou com o ensino, que fechou o mês com saldo positivo de 35 mil vagas. Nesta escola, o ano começou movimentado. O número de crianças matriculadas dobrou. E para atender a demanda, foram contratados quatro novos funcionários. Um aumento de 28% no quadro, que pulou de 14 para 18 empregados. Como estão sendo criados postos de trabalho novos, e as empresas estão admitindo funcionários, as mães e os pais têm que deixar os filhos para poderem trabalhar. A gente está pensando, inclusive, em abrir uma filial já. Eu estou pensando em abrir uma filial só de berçário.